Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e eu vou falar nesse vídeo aqui de um dos piores assuntos que eu poderia talvez estar tratando desde que eu criei o canal. Diz então a matéria do Globo. A agenda privatista do atual governo bateu o martelo e decidiu vender 100% dos Correios. O Ministério da Economia fechou o modelo de privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, uma das principais estatais do país, que atende cerca de 95% da população brasileira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, esse é entreguista que não aceita o pedido de impeachment, mas ele marcou a votação do projeto dos Correios para a próxima semana, antes do início do recesso parlamentar. Meus amigos, olha, é de uma indignação, enfim... Não, tá no roteiro aqui, eu tenho que pedir pra vocês, quem puder, se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o like se gostar do vídeo. Mas olha, não tem nem clima pra pedir ajuda no canal. É assim, parece que a gente tá enxugando gelo, dando murro em ponta de faca. Parece que é uma luta em glória, que a gente não vai vencer. A gente tá no meio de uma pandemia e aí aparece esse bando de entreguistas pra destruir, pra deslapidar o patrimônio, pra deslapidar o Estado. Não tem cabimento. Um cara igual o Bolsonaro, que eu tenho que me enconter pra não soltar um palavrão, se diz patriota e vai entregar um tesouro desse. Vai entregar um patrimônio. Então, e a gente vai ver os argumentos do próprio governo e das redes sociais. Olha, é de cair o queixo. Não dá pra gente aceitar. E eu sei que esse vídeo aqui talvez chegue aí, não sei em quantas pessoas, mas é necessário a gente fazer o possível, antes que isso seja concretizado. E se for, porque eu duvido que esse congresso, que também é formado por um bando de entreguistas, vai conseguir impedir isso. Então, que a justiça seja acionada, pelo amor de Deus, não se pode fazer o que estão fazendo. E a gente ficar parado, sem pelo menos vir aqui na rede social, vir no canal do YouTube, desabafar um pouco. Então, enfim, vamos tentar desmontar algumas mentiras, pra tentar erjar o debate, pra tentar esclarecer. Um aqui que eu acabei de ler, eu não vou citar o nome pra não dar ibope, mas de um desses liberais que ficam na televisão aí, no canal My News e tal, cara, falando de prejuízo, então sim, o Correios dá prejuízo? Em alguns anos já deu. Já deu sim. Em outros não. Tem quatro, por exemplo, que ele só dá lucro. Aí, durante um período anterior a esses quatro anos, ele deu um prejuízo, mas antes era praticamente só lucro. Pelo menos nos últimos anos aí. E em 2020, nós tivemos um lucro de 1,53 bilhão. E mesmo que desse um ou outro prejuízo, é uma empresa que também cumpre uma função social. Mas, repito, ela não está dando prejuízo. Não está dando. E ela, na mão do Estado, ela pode fazer o que se chama de subsídio cruzado. Que é você aceitar, vamos dizer assim, prejuízos em algumas operações e que esses prejuízos são compensados com os lucros obtidos em outras operações. Só para a gente ver, um levantamento foi feito que em torno de 92% da arrecadação dos Correios ocorre em 397 municípios. Talvez, se eu for atualizar um pouco mais, um pouco menos, o restante são operações deficitárias. E a empresa consegue trabalhar com as cidades que não geram tanto valor no negócio devido a essa espécie de subsídio cruzado das arrecadações conquistadas nos grandes centros. Então, imagina, o Brasil tem mais de 5.500 municípios lucrativos, mais ou menos. Nós temos em torno de 400 para arredondar. Ah, William, mas vai ter regulação para proteger essas cidades que dão prejuízo. Eu duvido muito. Ah, mas eu duvido mesmo. Eu não vou nem falar que eu quero pagar para ver. Porque eu torço para que isso não seja feito. Mas esse argumento de vai regular, a gente já viu daqui a pouco. Estão abrindo as pernas aí. Enfim, é lamentável. Então, Correios dá lucro. Essa ideia de dar prejuízo é mentira. Ah, e a estatal tem muita corrupção. Ah, isso pode ser verdade. Os Correios teve, talvez ainda tenha. Agora, vamos investigar, vamos criar formas de dificultar a corrupção. Vamos criar formas de que essa corrupção não exista. E se existir, a gente puna os corruptos. Coloque-os na cadeia. Preserve a empresa. Então, não se pode matar a vaca, que dá leite e bezerro todo ano, porque ela tem carrapato. Vamos atuar onde? Eliminando os carrapatos e não matando a vaca. Ah, mas é que nós temos um monopólio. Aí eu gostaria de entregar a encomenda ou de comprar a encomenda por outro. Os Correios possuem apenas o monopólio da entrega de cartas e telegramas. Enquanto o envio de encomendas está mais próximo de um mercado concorrencial. Então, gente, teve um debate no Twitter que um amigo me enviou. Um liberal colocou assim. Já está mais do que na hora de privatizar os Correios. Péssimo serviço e alto custo de frete. Eu, como consumidor, quero poder escolher qual serviço de entrega melhor para mim. Iniciativa privada sabe administrar muito mais que o Estado. Aí um outro que é a favor dos Correios na mão do Estado colocou. Mas você pode escolher o serviço de entrega melhor para você. Ninguém te obriga a usar os Correios e não obriga mesmo. Ah, você quer mandar um copo, uma xícara lá para São Paulo? Você pode escolher uma transportadora ou qualquer. Aí o liberal viu que foi pego e colocou assim. Mas, infelizmente, como os Correios é estatal, olha o argumento dele. As empresas não conseguem crescer. É entregando apenas nas grandes cidades. Voltando à estaca zero, ou é Correios ou é Correios. Se privatizar, vai abrir o mercado. E você vai ter a concorrência a seu favor. É inacreditável. Aí essa mesma pessoa que defende a estatal foi lá. Como empresas que têm uma gestão melhor não conseguem crescer porque têm que competir como estatal. Então o argumento dele já é, uai, você é tão eficiente assim que concorra. Que se vire. Aí diz ele, ou só entregar em grandes cidades porque o lucro é maior? O mercado já está aberto. É só pagar mais caro pelos serviços das transportadoras. Simples. E só uma informação, os Correios têm em torno de 44% do mercado de encomendas. O resto já está distribuído entre os vários concorrentes que ele tem. Nesse ramo. Aí dizem assim, todos os países desenvolvidos, os Correios são privados. Mentira? Lá no cafezinho, vou ter informação, vou deixar o link que diz que na Europa alguns países viveram processo de privatização, como o Reino Unido e Alemanha. No Reino Unido, a privatização foi recente, em 2014. E há muitas denúncias de irregularidade no próprio processo. Além de um aumento brutal de reclamações contra a qualidade dos serviços e aumento no preço das taxas de envio. É o que vai acontecer no Brasil. Vai ter aumento de preço. Como não tem jeito? Duvido que na mão de uma empresa privada você vai fazer essa espécie de subsídio cruzado. Então quem mora na cidadezinha pequena isolada, eu acho que pode se preparar. Vai sofrer. Na Alemanha, diz o site, o processo foi inteiramente diferente do que se pretende fazer no Brasil. Na Alemanha, a estatal nacional foi convertida numa corporação privada, a DHL, que é hoje o maior grupo de serviços postais no mundo. E o governo alemão detém 20% do controle acionário do grupo. Nos Estados Unidos, os republicanos tentam privatizar os Correios de lá há décadas, mas nunca conseguiram por inúmeras razões, inclusive constitucionais, visto que parte significativa do processo eleitoral americano é gerido pelo serviço postal público. E aí nós tivemos um debate em maio ali com um deputado do Novo, um deputado do PDT, que é o André Figueiredo, muito bom deputado, por sinal, e Adroaldo, que é o ex-presidente do Conselho de Administração de Empresas de Correios e Telégrafos. E aí o André Figueiredo saiu em defesa dos Correios, é claro, disse, que o governo deveria investir nos Correios como uma empresa de logística preferencial e que tal decisão tornaria sempre lucrativo. Apresentou como uma questão de boa administração. Nos 20 maiores países do mundo, diz André Figueiredo, em extensão territorial, os Correios são estatais. São oito privados, alguns dando problema, como em Portugal, onde já se pensa em reestatizar. O Androaldo aqui, que foi, então, ex-presidente do Conselho dos Correios, disse que o Correio é regulador de preço. Se privatizar, as tarifas serão quatro, cinco vezes maiores, como aconteceu em Portugal. Já o rapaz do Novo, como era de se esperar, Alex Fontaine, disse que a decisão sobre a questão de reduzir funcionários é de quem ganhar a concessão. Mas não vejo por que eliminar postos de trabalho. Ao contrário, vai ter que contratar para crescer. Correios estão com deficiência de funcionários, por não ter aberto mais concursos públicos. Quem levar, vai ter que apresentar resultados. E tudo isso será regulado. Acredite se quiser. Acredite se quiser por minha conta, é claro, né? Nós podemos sim ter desemprego ou precarizá-los, terceirizar vários deles. O argumento do governo, nessa matéria que eu vou deixar ali para vocês, que foi divulgada hoje, é o seguinte, o secretário, Maccord, usa como embasamento para a decisão do governo um estudo do BNDES, que afirma que a empresa não tem tecnologia, tem baixa produtividade e pouca competitividade. É inacreditável. resolve esses problemas, resolve esses problemas, colega. como é que foi uma venda boa, foi não sei quantos bilhões, não quero saber do valor, isso aqui não tem equipa iniciativa privada e ponto. O faturamento, diz aqui a matéria, em 2020 caiu 6% em relação a 2019, segundo o texto. O levantamento diz que o tempo para a entrega de encomendas expressas é maior que os principais serviços do mundo e o período de entrega praticado pelos correios no e-commerce subiu nos últimos anos. É só investir mais. Mas eles não querem. Porque eles querem justamente sucatear o serviço para gerar esse argumento de que tem que privatizar porque na mão do Estado é ineficiente. Isso não é de hoje, isso é novela velha que se repete com esses governos neoliberais. Enfim, que saiu um, entra outro e está aqui só dilapidando o Estado. O mesmo levantamento diz que o lucro líquido dos correios em 2020 foi de 1,5 bilhão, dos quais 900 milhões de efeitos não recorrentes, como adiamentos de impostos, resultado financeiro e reversão de provisões. Então, beleza. Tirando esses 900 milhões não recorrentes, nós temos 600 milhões de lucro. Então, argumento de déficit que liberais argumentam, não faz sentido. O governo alega que há uma incerteza quanto à autossuficiência e capacidade de investimentos futuros por parte da estatal, o que reforça a necessidade da privatização. Ela precisaria investir 2 bi por ano para se colocar no mesmo nível de seus pares. Hoje, ela aplica cerca de 300 milhões por ano. Que invista, então, arrume formas. Nossa, deve ter gente inteligente no governo para pensar a nossa saída para isso. Enfim, gente, assim, são argumentos simplesmente inacreditáveis. É mais fácil falar, não, que a gente gosta que privatiza mesmo, a gente quer um Estado mínimo, mas não fique arrumando essas desculpas farrapadas porque isso aqui é pega até mal. Não tem nem cabimento. E aí, meus amigos, diz ele que se não fosse a transformação de gestão nos últimos dois anos, tinha sério risco de os Correios se transformarem em estatal dependente do Tesouro Nacional. Os Correios precisam ser privatizados sob pena de desastre no orçamento. Há alguns outros argumentos, tão baixos quanto esse, que dizem que é preciso vender os Correios para ajudar o país a superar o déficit, para ajudar o país a ter o equilíbrio fiscal. Aí, beleza, entra alguns bilhões agora e pronto. Você passou para outro uma empresa da importância dos Correios. Então, assim, não dá para a gente aceitar escalado. De toda forma, assim, você tem um problema fiscal, vamos propor outras medidas, tributar grandes heranças. Ah, não, William, se tributar grandes heranças, a pessoa vai sair do Brasil e vai para onde? Vai para os Estados Unidos, em que lá gira em torneio média de 30% alíquota? Um pouco mais, um pouco menos? Vai para a Europa, em que país cobram 40%? Alguns? Então, vamos tributar lucros e dividendos, como parece que agora está sendo do interesse, né? Do governo. Então, medidas para a gente sair desse déficit, existem várias. esse argumento de privatizar para resolver rombo fiscal não faz sentido. Bom, meus amigos, fica mais evidente que é o seguinte, precisamos protestar, esclarecer sobre o assunto, mas acima de tudo, pensando já no ano que vem que vai ter eleições, qualificar o nosso Congresso. Não dá para ficar votando em deputado, em senador, que às vezes faz uma ponte aqui, faz um viaduto, traz uma cobertura para a escola, que são coisas importantes, mas que lá no Congresso vota contra os interesses do povo, vota para destruir o Estado Nacional. Nós não podemos aceitar isso mais. É preciso pensar, perguntar, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre privatizar outras estatais que sobrarem depois que esse governo desastroso passar por aí? Então, ou a gente acorda ou pode ser tarde. Não existe país que fecha, não tem, vamos fechar o país como se fecha uma empresa, mas o país pode piorar muito e a gente está caminhando a passos largos nesse sentido. ou a gente escolhe e vota num projeto que de fato desenvolva o país sem que entregue as nossas riquezas para os outros e certamente esses outros virão de fora, como sempre, sugando daqui e levando recursos e aproveitando lá fora, ou a gente de fato vai aprofundar muito o abismo em que já nos encontramos nesse momento. Meus amigos, valeu, me perdoem a indignação, a gente não pode ficar calado diante do que está acontecendo com os Correios. E aí eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou fazer isso aqui.